É rapaziada, a chuva apertou agora, hein? Chegando aí em registro Bom dia, bom dia, rapaziada Bora Fazer rastro Começar mais um dia de viagem aí Cinco horas da manhã Nosso caminhão já esquentando aí, fazendo ar Esperar o gordão A gente meter macho Previsão, a gente tá aqui em Laguna Santa Catarina Previsão de a gente ir até A Ianguera ali Ver se a gente consegue chegar até a Ianguera hoje Esse percurso, galera Pra quem não sabe o que a gente vai fazer A gente saiu lá de Lajeado Vem no sentido Porto Alegre Porto Alegre 101 aí Caminho normal é pra voltar pra São Paulo Passando por Santa Catarina, Florianópolis ali, né? Valneário Camboriú, Itajaí, Joinville Sai ali em Curitiba e pega a Ré de Sentido São Paulo Saindo ali No Rodoanel A gente pega a Rodovia dos Bandeirantes Rodovia Ianguera Vai até o Berlândia O Berlândia a gente pega sentido Araguari, Catalão Cristalina Finaliza em Brasília Então essa rota aí, esse é o percurso Positivo, galera 2.200 km aproximadamente Lajeado até Brasília Estamos iniciando aqui em Laguna Hoje, Santa Catarina Posto sim A previsão é a gente ir até Ianguera Lá Depois de Ribeirão Preto, mais ou menos Se a gente consegue Adiantar essa viagem aí hoje Deixa eu ver, meu povo Esperar o Gordão voltar do banheiro aí Vamos meter macho Partiu mais um dia Bora É isso aí, rapaziada Bora, hein? Começar mais um dia de viagem Bom dia pra nós Lelis e Gordão na retaguarda aí 5 horas e 20 da manhã, galera Hoje a gente tem 1.100 km, galera Pra rodar A gente vai ter que adiantar Bem a viagem aí pra gente Entrar dentro da programação, né? Gordão tá começando a viagem agora Não tá acostumado a Fazer umas puxadas longas Aí vamos ver aí Vai dar boa Vamos ver se a gente chega Até umas 9, 10 horas da noite Aí estourando Lá depois de Ribeirão Preto, galera Um posto que a gente tem Costume de ficar De pernoitar Ali acho que é a cidade de Guará Então Vamos ver se vai dar certo aí Se a gente não pegar nem rosco, né? Chuva O tempo tá meio fechado Onde começou A chover um pouco Essa região de Serra ali Depois de Curitiba ali A Serra do Azeite ali Quando chove ali É complicado passar ali, galera Dá bastante acidente Então, mas se Deus quiser Vai dar boa aí Cadê o Gordão? Tá vindo lá atrás É isso aí, galera Amanhecer no dia 5 e 20 da manhã Vamos ver aí Se a gente consegue Bater essa meta hoje 1.100 km Porque aí amanhã Dá pra gente entregar Lá em Brasília Já depois do almoço Já finaliza Brasília E aí já Parte na sequência Aí pra Catalão Que é caminho voltando, né? Aí depois de Catalão A gente vai finalizar Em Londrina Aí a operação Beleza, meu povo? Então vamos que vamos Bom dia pra nós 5 e 22 da manhã Iniciando a viagem Mais um dia Segundo dia de viagem Nossa, hein Vamos ver o que vai dar Fechou? Vem com nós Aí, rapaziada Estamos passando aqui agora Pela cidade de São José Essa cidade aqui, galera Pra quem não sabe Ela dá acesso A Florianópolis Quando a gente vem aqui Quando a gente vem aqui Pra Porto Alegre Aqui, né? Pela 101 A gente não passa Por Florianópolis A gente passa Por São José Né? Que é a cidade Que dá acesso Florianópolis É do outro lado Ali, ó Tem um mar aqui E é uma ilha Florianópolis Então, a cidade de São José Ela dá acesso Tem a ponte Que atravessa por cima Ali do mar Aí você entra na ilha Que é a cidade Florianópolis Capital aí De Santa Catarina Então, a gente Não chega a entrar Dentro da cidade, né? O Gordão Ele tava fazendo Entrega aqui, galera Eu saí lá de Anápolis Pra vir aqui Pro cliente De Lajeado O Gordão Tava fazendo entrega Aqui em Florianópolis Num cliente Que a gente atende Lá dentro da ilha Florianópolis Perto de Jurerê E o Lely Estava em Joinville Fazendo entrega Em Joinville Então, eles estavam Mais perto aqui, né? Do cliente De Lajeado Que a gente Veio carregar O Gordão Saiu daqui Acho que era Nove horas Nove e meia da manhã Ele já tava vazio aqui Aí ele já foi daqui Lá pra Lajeado O Lely Ele foi de Joinville Que ele tava descarregando Ali em Joinville Já foi pra Lajeado Só eu Que tava mais longe Quando o pessoal Me passou aí Da operação Tava lá em Anápolis A gente já passava De Goiânia ali Aí eu vim direto Só passei em casa Peguei umas roupas Almocei E vim direto aí Rodei a noite toda Pra chegar Eu tava bem mais longe Que eles Aí, rapaziada Passando aí agora Por Balneário Camboriú Será que pra vocês? Quem não conhece Balneário Mas hoje em dia Não tá pra praia não Rapaziada Você tá doido Tempo fechado Saímos aí Desde Das 5 5 e 20 da manhã A gente já saiu Do posto ali E o tempo fechado Pegamos um pouquinho De chuva Aquela garoinha fina Sabe? Deixa eu fechar aqui Pra não ficar barulho E olha como tá fechado Aí o tempo Domingão Passando aí Por Balneário Camboriú Aqui é top demais Galera Tem uma ladeira aqui Que é muito famosa O pessoal vem com os caminhões aí Tirar foto Pega a parte da praia Ali embaixo Um dia eu vou vir aí Se tiver que vir com calma A gente faz uma entrega Ali pertinho Em Itajaí O dia que tiver vindo pra cá Ou tanto de entrega Eu vou vir nessa ladeira Claro Se tiver um dia de sol também Um dia desse A foto não fica nem bonita Aí a Interpraias Eu vou fazer um tour com vocês aqui Mostrar Balneário Camboriú As praias aqui Pra vocês verem Aí eu vou vir com drone Ainda vai fazer um voo de drone Aqui em Balneário Aqui Vai ficar top Balneário é uma cidade aqui Muito top galera Olha os prédiozão aí Os arranha céu Aqui é só os gringos hein galera Você vai ali na Interpraias ali O pessoal só andando de carrão Porsche BMW Até Ferrari você acha aqui Aqui é a galera do dinheiro Tem muito famoso Que tem casa aqui Apartamento Vem aí pra passar uns dias né Lugar top aí ó Balneário Camboriú Santa Catarina Essa viagem pro sul aqui é top galera Passa por muito lugar Chique Palhoça ali na frente Vai passar por ali também As praias bonitas Balneário aqui Florianópolis lá atrás né Então se tiver vindo pra cá Depois voltando aí com o tempo né Se tiver na correria Vale a pena aí conhecer a cidade aí galera ó Balneário Camboriú Palhoça É lá atrás ali na frente tem Uma outra cidade Já esqueci o nome Bom a gente vai passar lá Vou mostrar pra vocês A gente vai passar pertinho da praia galera Aí dá pra mostrar um pouquinho da praia aqui pra vocês Beleza meu povo Vamos aí se botando Segundo dia de viagem Sentido Brasília Vamos ver até onde a gente consegue hoje né Tomara que nós não pegamos nenhum enrosco aí Pra atrasar a viagem Por enquanto tá de boa Domingão ó Fluxo andando aí tranquilo Pessoal passeando Esse tubarãozão aí na rodagem também Dia tá bem tranquilo galera Bem tranquila mesmo Só a garoinha aí De vez em quando Para Fica esse tempo fechado Mas é isso aí Vamos se botando aí Beleza meu povo Acelerar aí Daqui a pouco Na volta de 6 aí É isso aí rapaziada Estamos chegando aí na região de Curitiba Agora são 11 horas e 17 minutos Saímos de Laguna Era 5 e 20 mais ou menos 5 e meia Da manhã Rodamos bem galera Graças a Deus aí ó Tá um tempo chuvoso Mas tá bem tranquilo ó Rodovia bem Tranquila de andar Domingão Como eu falei pra vocês Vamos pegar aqui agora A Titia Regis né BR-116 Galera Esse trecho ali Da serra Que a gente vai passar Chovendo ali É complicado galera Dá muito acidente ali Tomara Adeus Que a gente não pegue nada A viagem tá bem tranquila Bem Dentro do nosso horário aí Que a gente planejou né Então Tomara que não tenha Nenhum enrosco ali na serra Eu vou mostrar Alguns trechos da serra Aí pra vocês galera Pra quem não conhece A serra do azeite Eu vou mostrar ali Descendo a serra ali O tanto de curva Que tem ali galera Como é perigoso ali Chovendo A pista fica molhada Óleo na pista Caminhão pesado É aquela coisa né É tudo Questão de se preocupar bastante Aí vamos aí Tamo tranquilão Gordão tá lá atrás Lélis também Tamo aí na viajada É isso Tranquilo e calmo Daqui a pouquinho Ali na serra do azeite Volto com vocês aí Vamos acessar aqui agora A BR-116 Famosa Titia Regis Beleza meu povo Daqui a pouquinho Nós voltamos aí Da serra do azeite Com vocês Vamos que vamos Rapaziada Paramos aqui no PX de Pinho O Lélis tá inventando Isso aqui Diamante negro Ó O Lélis vai colocar Um BR-9000 Aqui Um Voyage É isso Antena Antena do PX E galera Se quiser pôr o PX Aqui ó Vindo pra região Aqui do sul O lugar mais top Aqui ó Mostrar pra vocês Aqui é os caras Fazer propaganda de graça Pra eles PX de Pinho Os caras que tem a senha Domingão galera Quase meio dia Os caras abertos aí Olha ó Sujou tudo o Express Aqui ó Sentador Ó Os rodo Agora já tem antena Aqui vai o suporte Aqui ó Do Express Quem não sabe Bem no parafuso Da Aqui dentro Aqui ó Nessa parte Faz o suporte Vai pra antena Do vetrone Que eu coloquei Do lado de lá Lado esquerdo E vou precisar trocar Ferrujado Vou se colocar Desse lado aqui É isso aí galera PX de Pinho As naves Tá com fome gordão? Tá com fome já? É? Almoçar? Ah, quer chocolate? Ah, você que mandou? Louco, vai pescar galera Aí sim galera PX de Pinho Aí ó O Lelis Só nos acessórios Aí galera Prolongador Aqui já vem com a marca Do Jipinho Aí como ficou A antena do Lelis Vai escolher um rádio Depois Vai pôr o rádio Na outra viagem Só antena aí Pra deixar no estilo As três antenadas Agora Vamos ver se dá pra pegar As três antenas Aí ó Chama Top demais Você tá doido Daqui a pouquinho Parar pra almoçar ali Tamo aqui na Titia Regis Saída aí de Curitiba já Vamos parar pra almoçar Antes de descer a serra Aí a barranqueira Beleza meu povo? Vamos que vamos Rapaziada Paramos aqui pra almoçar Agora no Posto Dinossauro Na Regis As naves aí ó Qual que tá mais sujo? Lelis gordão ali Vamos ver que não entende Almoço ali Só vai fazer janta Na hora que não vai parar Porque senão demora muito Pra lavar as coisas Lavar a louça Ó a bichona galera Ó Caneazona Você tá doido Aí aqui é mais prático Você já pega Já almoça E já Acelerar aí Pra gente chegar cedo Aí no No posto Hoje a gente vai pernoitar Gostinho meu povo? Bora almoçar Aí rapaziada Descendo aí agora A Serra do Azeite Acabamos de almoçar ali né Estamos aqui na parte de São Paulo No estado de São Paulo Que já pertence E olha como é alto aqui galera Tanto de curva Que tem nessa Nessa parte do trecho Aqui agora né Olha os carros lá embaixo Ali é o sentido contrário Se eu não me engano Pra quem tá subindo É isso mesmo Aqui a gente sobe Desce Curva pra lá Curva pra cá As curvas bem fechadas Aqui rapaziada Bem devagarzinho Aqui na manha do gato Ainda bem que não tá chovendo Graças a Deus Galera Já peguei chuva aqui A noite ainda Pra você ter ideia Voltando aí de viagem Chovendo aqui Forte aqui Eu na noite Na verdade Começou a chover Eu já tava Já dentro da serra Aqui né Aí o próximo posto Aqui de parada É só lá no quilômetro 500 Tem um posto ali Perto da polícia Rodoviária federal Acho que era no quilômetro 526 Só que na época Aquele posto ainda Tava desativado Acho que agora Ele já tá ativado Tem um restaurante ali Mas na época Eu trabalhava Caiveco Ali era desativado E aí o posto Mesmo assim Que o pessoal parava Era lá no 500 No quilômetro 500 E uma chuva forte Aqui aí pessoal Você não tá entendendo não Eu descendo aqui A 40 por hora Aqui quase parando E os caminhoneiros Já acostumados A rodar aqui né Os caras descendo aí Já na velocidade Mais normal que eu né Falar que ninguém Tava correndo Mas só já descendo aí No ritmo normal deles E eu aqui na direita Aqui ó Segurando o trânsito Porque choveu galera Pensa num cara Que é medroso na chuva Sou eu viu Choveu Eu ando devagar mesmo E isso dependendo da chuva Eu até paro As curvas aqui galera Muito fechado Ó O caminhão chega A inclinar Pra lateral aqui Às vezes Molhado aqui Está com pneu ruim A carga puxa né Às vezes o pessoal Carregado aí Pesado Aí ó Você curva pra um lado Curva pro outro Aqui é a Serra do Azeite A serrinha aqui Que não é uma das mais Perigosas aí do Brasil Mas Ela é bem perigosa também né Muita curva Dá muito acidente Infelizmente é um trecho Dá muito acidente mesmo O pessoal que roda aqui sabe Mas vamos aí Vagarzinho De boa Tempo tá bom O movimento tá pouco Hoje por ser domingo Pouco movimento na estrada Agora são duas horas E quarenta e quatro minutos Vamos botando Rapaziada Graças a Deus aqui ó Terminamos de descer a serra Chovendo aí ó Garoinha aí ó Chata Que nem vocês estão vendo aí no vídeo Mas descemos aí devagarzinho aí Aqui é o posto 500 Posto aí do pé da serra Aqui né Então agora Vamos passar aí por registro né Aqui é Cajati Vamos passar ali registro Miracatu né Vamos subir a Serra do Cafezal Sentido Rodoanel aí agora Beleza rapaziada São três horas e vinte e cinco minutos Acredito que até umas seis horas a gente está ali no Rodoanel Tudo é certo aí A chuvinha aí está incomodando um pouquinho Mas está tranquilo Seis horas está dentro da previsão ainda que a gente programou Beleza meu povo O pessoal está ali atrás Tudo tranquilo Tudo de boa também Vamos que vamos aí É rapaziada A chuva apertou agora Chegando aí em registro O Lely já passou aqui na frente Falei Lely Na chuva cara Eu solto o pé mesmo Vou de boa O cara que tem medo de chuva é eu viu Você está doido Eu rodo na chuva né Mas eu rodo de boa Se eu ando a 90 Na chuva já ando aqui a 70 Então eu seguro bem mesmo Sou medroso Mas vamos aí Vamos ver se é passageiro Mas pelo jeito está o dia inteiro assim O tempo fechado Capaz de continuar a chuva aí até São Paulo Só para atrapalhar um pouquinho a viagem Mas está bom Vamos indo aí de boinha Estamos dentro do horário ainda Sem atrasos Não pegamos nenhum enrosco aí na serra Nada parado Vamos que vamos que a gente chega rapaziada Sem pressa Fala meu povo Beleza rapaziada As naves já estacionadas aí Você está doido galera Hoje foi tenso Chovei no dia inteiro Estamos aqui no posto União Em Americana já Na rodovia Ianguera A gente ia tocar mais um pouco aí Mas o cansaço bateu para todo mundo Para o Gordão Para o Lélis Para mim também E Vamos parar por aqui hoje né Vamos dar uma descansada aí Já são 9 horas da noite Beleza rapaziada Então isso aí foi o videozão de hoje Mostrando aí para vocês Um pouco aí Da viagem Ali de Laguna né Onde a gente pernoitou Até aqui em Americana Um pouquinho aí da Serra do Azeite Pegamos bastante chuva Mas Deu para chegar aí de boa Graças a Deus Só tomar um banho agora Descansar Que amanhã tem a chegada na Brasília Negócio de Brasília Positivo galera Pessoal Valeu aí Fiquem com Deus Até o próximo video aí Amanhã tem mais Se Deus quiser Chama